E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vamos lá, vamos depositar aqui na conta do inscrito Cupom SONHO SENDOLETA Vamos brincar, velho Vamos gastar esse saldo todo aqui nessa caixa Se não vier, eu coloco mais 60 dólares e ele vai sair com pelo menos as caixas covert E já era Vamos brincar, vamos brincar A gente consegue abrir mais 3 ou 4 caixas covert para ele depois Imagina, vem outra Esporte Gloviarid A toa, sim A gente ganhou uma dessa daqui na conta de um inscrito essa semana Olha aí, esse aqui é inscrito do canal Eu lembro do nome Esse nome todo japonês aqui Eu sou o Salahia, é o Ogawa Thiago Sabia que era da live Parabéns, irmão Luvinha com 0,62 Lembra assim Falei, tá aí no chat agora Inclusive um sorteio relâmpago esses dias O cara da luva tá até agora sem saber o que fazer Mano, simplesmente a gente pegou uma butterfly pra ele Nossa, beitou muito aqui Simplesmente a gente pegou uma butterfly pra ele de 8 mil reais Trocando essa luva, velho Porra, na moral meu, ele deve tá num choque de realidade até agora Do nada, ele tá assistindo a live do Saulão 10 minutos depois ele tá com uma butterfly de 8 mil reais na conta Assim, a toa, velho Ele deve tá em choque até agora Caralho, tá forrando, hein, Ogawa Pegou outra luvinha em sequência Ele ganhou uma luva, agora ganhou outra Parabéns, irmão Ah! Que cult é essa, Sessigonete? Que cult é essa, Sessigonete? Uhul! Joga essa luvinha no peitola do teu pai, Sessigonete Caralho! Depositamos 100 dol pro inscrito Tamo saindo com uma luva de 680 Não tem essa luva? Ele pode escolher M9 Damasco Butterfly Scorched Que good, mané! 9996 Mano, se fosse um 99982 Era uma Sport Glovisarid de 1400 Mas tá bom pra caralho, irmão Não tem nem... Eu quero a Baioneta Lore, Saulão Tá lá Ele pediu a Baioneta Lore Seu pedido é uma ordem, meu querido Tá na sua conta, Baioneta Lore Bela escolha Bela escolha Agora tenta uma luva amarela pra combinar Vamos esquipar uns heads primeiro, então Vamos esquipar uns heads primeiro, então Vamos esquipar uns... 2, 3, 4, 5... Mano, vamos esquipar aqui mais um pouquinho só Depois a gente vai partir 27 tiros Vamos até 27 Aí a gente vai dar 27 tiros de 1 dólar na luva amarela Acho legal, acho legal Chegou a Baioneta Lore já Sessigonete é assim Pediu, chegou, toma Estado em campo Depois eu vou ver essa faca lá dentro do jogo, mano Nossa, 790 dólares ela vale, clã 4 mil reais, velho Na caixa de 1 dólar Na caixa de 1 dólar e 30, mano E a gente tava falando agora há pouco Do inscrito que ganhou a Butterfly lá de 8 mil, né Inclusive vai sair vídeo no canal Se já não tiver saído quando esse vídeo for ao ar A gente tava falando que ele deve estar até hoje lá De olho na faca dele Falando, caralho, que foda que aconteceu comigo Temos aqui mais uma situação Reins também vai ficar aí um bom tempo Olhando pra essa faquinha e falando Caralho, que foda isso que aconteceu comigo, velho Sério, eu tô tremendo Tu que tá, meu querido Saulo, te amo Tamo junto, irmão Mas agora vão ser 27 tiros de 1 dólar aqui E vamos ver se não pagar Tá lindo Se pagar, melhor ainda Quantos dólar você colocou na conta dele, Salão? 100 dólares Só que eu depositei 100 dólares Prevendo um hippie Onde eu iria colocar mais 50 dólares pra ele Pra abrir caixa covert E nem precisou Pagou logo 3, 2, 1 Não veio a luva Mas, mano Quem tá triste não tá mais Iluminado por Deus Deixa eu ver o inventário dele Mano, ele tem uma skin bem legal no inventário dele Que é essa AK Headshot Fanzaço do FNX Tem 4 adesivos do FNX na AK dele E agora tem mais um item Muito top Vamos dar uma olhada Nessa skin que a gente ganhou pra ele lá dentro do jogo Lembrando, meus lindos CSGO.net Cupom sonho 40% de bônus no seu depósito Até o final de outubro A partir de novembro O cupom vai abaixar pra 35% de bônus Eu dei graças a Deus do gringo ter falado que ia abaixar pra 35% Por quê? Porque no começo do mês ele me falou Saulão, vai ter reajuste no valor do bônus Porque esse bônus de 40% aqui Já faz em 4, 5 anos que tá o bônus 40% Aí ele falou Mano, a gente vai ter que dar uma ajustada Eu achei que ia cair, tipo, muito o bônus E aí eu comecei a ficar preocupado Era um bagulho que eu tava, tipo, assim Pô, os resultados vão cair e tal Só que daí ele falou Pô, vai ficar 35% Eu, ai, graças a Deus Foi mínima a diferença, né? Mas tá lá CSGO.net cupom sonho, meus lindos Porra, caralho Vai tomar no cu Caralho Vou correr pelado na rua Não Que correr pelado na rua, irmão Baioneta Lore Baioneta Lore Baioneta Lore Saulo, te amo Sério, tô tremendo Vamos Saulo, vou correr pelado Não vai, não Para Correr pelado na rua, pô Não Vai ser preso E vai ter que pagar fiança F Baioneta Daqui uma semana vai ter que vender a baioneta Pra pagar fiança Bela escolha, irmão Bela escolha, irmão Mano, o que eu gosto muito dessa Lore É os detalhes Ela é inteirinha no detalhe, né? Se você reparar bem, ó Tem muitos mini detalhes na textura dela Isso que eu acho, assim, muito lindo nela Ó, você vai vendo, assim, são vários detalhezinhos Escolheu bem, escolheu bem demais A gente tá podendo falar que esse mês, velho Tá sendo um profite insano por live Ontem a gente ganhou uma Carambit Doppler na conta de um inscrito Hoje a gente ganhou essa Baioneta Sabedoria na conta desse inscrito Na outra live ganhamos outra skin absurda Foi aquela baioneta muito louca que a gente ganhou pro inscrito também Há cinco dias atrás a gente ganhou uma luva arid E trocou por uma Butterfly Freehand Factory New de R$8.000 na conta do inscrito Tá se repetindo esse cenário aqui diversas vezes Aqui nas nossas transmissões ao vivo e a cores, velho E é muito gratificante poder proporcionar um bagulho desse Pra um inscrito que tá aí assistindo a live e com certeza gosta de mim Se tá assistindo a live, aí gosta, né? Quem não gosta, mete o pé Então, mano, é muito gratificante conseguir proporcionar uns bagulhos desses pra vocês, velho Na moral, muito foda mesmo CSGO.net cupom sonho, meus lindos Chamando profite, isso aqui foi maravilhoso Mais uma faca de R$4.000 entregue pra um inscrito Vai CSGO.net Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí E vem pras lives, twitch.tv barra saulo Lives todos os dias, fechou? Tamo junto, meus lindos É nóis Tchau Tchau Tchau